Matheus, ri, ri Matheus Ah, conversa com o papai, conversa, conversa Matheus É, é, isso aí, quer mais? Quer mais, Matheus? Quer mais? O que você tá falando? Hein? O que mais você quer ver? Você tá vendo a câmera, é? Fala oi, fala oi pra todo mundo lá no Brasil, fala Isso, fala? O que mais? O que mais você quer falar? Hein? Você tá com sono, tá? Você não quer aparecer na televisão, não? Hein? Matheus? Você não quer aparecer na televisão, não? Isso! Conversa mesmo O que mais? É? Olha só, a mamãe tá fazendo a sobremesa lá na cozinha, com a tia Clé Ah, você vai gostar da sobremesa sim Tá bom, eu te dou dois pedaços então, tá? Tá bom? Você vai poder repetir, tá? Mas tem que escovar o dente depois, pra dormir Tem sim, tem sim Ih, o babadão no dedo da vovó Quer falar mais alguma coisa? Então tá, tchau